Bom dia, sou o Lucas, sou colaborador do Cicobi e por meio da cooperativa eu tive o privilégio de conhecer o Instituto Cicobi. E hoje eu estou aqui numa instituição que é parceira do Instituto, o Lins de Vasconcelos, onde eu tive a oportunidade de ser facilitador do curso Aprendendo a Empreender, onde tivemos também uma parceria junto com o Sebrae. E eu convidei para participar conosco uma das alunas do curso, a Jennifer, e ela vai falar um pouquinho o que o curso agregou na vida dela. Bom dia, Jennifer! Bom dia! Então, Lucas, eu gostei muito desse curso, ele me ensinou a empreender dentro da empresa onde eu trabalho, ajudou tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Futuramente eu pretendo abrir meu próprio negócio e gostaria de agradecer o Instituto Cicobi por proporcionar essa oportunidade para nós. Parabéns, Instituto Cicobi, por fazer a diferença na vida das comunidades. Parabéns, Instituto Cicobi, pelos 15 anos!